Deixa eu ver como é que eu quero estar em energia aqui Eu quero testar em energia Quem tá aqui mais agora, né? Me dá palma comigo Me dá palma comigo Me dá palma comigo Ah, gente, eu quero energia A gente tem que deixar esse problema de energia Mas nós vamos pra noite Isso eu queria considerar Os novos votos As novas de atras Então, energia, olha lá E por essa razão Eu quero chamar um NSS Especial Cheia a cabeça Nada diz de ser impossível Então eu quero chamar dessa passarela Muti Peça de Deus Rebatim ao rei 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 Tá malToo Rebatim ao rei Rebatim ao rei Rebatim ao rei Rebatim ao rei Relacão Rebatim ao rei Uma sala de parma Quando você faz com esperando Ruta O Ana A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL